Galera, é o seguinte, o mercado de skins está derretendo, o preço de todos os itens não param de cair, algumas skins inclusive caíram mais de 17%, é muita coisa. A situação realmente não é muito boa para quem já tem skin no inventário, porém, para quem sonha em ter uma faquinha, por exemplo, talvez seja o momento ideal para vocês tirarem a mão do bolso. Inclusive, qual modelo vocês acham que tem a skin mais barata? Comenta aí. Comentou? Errou, porque não é a Gutt nem a Navadja. Nesse vídeo também, eu vou especular qual será o preço da Kukri Knife mais barata e também a Twin Blade Knife mais barata. Essas duas facas estão chegando ao jogo, eu sei que alguns de vocês já estão esperando. Quanto será que vai custar uma Kukri, mano? Assista até o final que eu te como. Imagine, certo dia, sua Steam Apitar ser uma notificação de troca do cachorro 1337 te enviando uma faquinha, ou então uma cabra do Jane. Saiba que isso pode acontecer e as chances são grandes, afinal, nos últimos meses isso aconteceu com centenas de pessoas que me apoiaram, realizando qualquer depósito no keydrop.com com o cupom DOG. Além de ganhar 10% de bônus e 50 centos de graça, caso seja o seu primeiro depósito, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a 15 facas aquecimento de aço mais uma cabra do Jane com adesivo raro do Fallen. 16 skins para 16 pessoas diferentes. Keydrop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá, abrindo caixas muito baratas, você pode, inclusive, dropar facas. Então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição e, claro, jogue com responsabilidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachão 1337, Rian aqui. Esse vídeo, além de muito curioso, porque o assunto é interessante e chama a atenção, ele também é muito importante, porque eu sei que muitos de vocês sonham em ter uma faca no CS, mas não tem condições, ou então não sabem que tem condições. Você gosta muito de Butterfly? Qual é a Butterfly mais barata que existe para você comprar? Gosta muito de M9, Flip, Clask, independente. A faca que você gostar, eu vou estar contando hoje qual é a skin mais barata e passando ali o preço exato. E, rapaziada, assistam o vídeo até o final, porque lá no finalzinho do vídeo, eu vou colocar uma condição para pegar a faca mais barata que eu irei revelar para vocês qual é. Para se batermos uma metinha, eu mandar 5 faquinhas para 5 de vocês, fechou? Galerinha do Mine, eu separei as facas por ordem alfabética. No CS, não tem nenhuma faca que comece com A, então começamos com B. Baioneta. Hoje a skin de baioneta mais barata do jogo é a Safari Mesh na condição Field Tested. Para ter uma faquinha dessa, você precisará no mínimo de R$817. R$817 é a mais barata que eu encontrei no mundo. Mas é óbvio que se você encontrar uma por R$830, ainda está ali, mano, na média. A skin de boa e mais barata, boa e que para quem não está ligado, rapaziada, é a maior faca do CS. É bem grande, assim, parruda. Também a Safari Mesh Field Tested avaliada em R$415, metade do valor da baioneta. Acabou a skin cube? Não. Butterfly Knife é a faca, mano, queridinha da comunidade. Todo mundo sonha com Butterfly, rapaziada. Quem não sonha é porque já teve e prefere outra. Mas quem nunca tocou em nenhuma faca no jogo, tem pelo menos a vontade de tocar numa Butterfly. Para isso, você terá que gastar pelo menos R$2.263, caso opte pela mais barata, que é a Scorched Field Tested. E eu não gosto muito de Scorched, não, rapaziada, sendo bem sincero, mano. Eu acho que a própria Safari Mesh Battle Scare é melhor. Glass Knife mais barata também é a Safari Mesh, mas não a Field Tested, a Battle Scare. Para ter uma faquinha dessa, você terá que desembolsar aí aproximadamente R$477. Falco mais barata é a Safari Mesh Field Tested. R$409,54, vale a pena porque, mano, essa faquinha agora, ela tá equilibrando na mão toda hora, de maneira muito fácil. Essa animação, que era muito rara no CSGO, agora no CS2 tá mais comum, inclusive, que a outra animação dela. Clip Knife é a minha queridinha. A mais barata é a Urban Mask de Well Worn, R$545,37. Gut Knife. Essa vocês sabem que é uma das mais baratas, mas não a mais barata. Safari Mesh Field Tested, R$375,80. Huntsman, agora é uma skin diferente, hein? Não apareceu aqui até agora. Rust Coat, a skin do tétano, aquela bem ferrujada, sabe? R$476,74. Agora, duas queridinhas seguidas, Karambit e M9. A Karambit mais barata é a Safari Mesh Wall Worn. Wall Worn é bem desgastada e Battle Scare é veterana de guerra, para quem não tá ligado. E uma Karambit dessa hoje custa aproximadamente R$1.750,99. A M9 mais barata é um pouco mais barata que a Karambit mais barata. E a M9 Scorset Field Tested, custando aí R$1.600,00. Na VAD, a mais barata é a Forest DDPet, na condição veterana de guerra, ou seja, Battle Scare, ou seja, BS, tanto faz. E ela tá custando R$340,00, mas tem uma outra faca mais barata ainda. Noma de mais barata, outra faca que eu sou apaixonado, mano. Mais barata é a Safari Mesh Wall Worn, custando aí R$545,00. Para a Kord Knife, mais barata é a Safari Mesh Field Tested, custando aí R$392,00. E a Shadow Doggers mais barata, a faquinha, mano. A única faquinha, inclusive, em par. Você segura uma em cada mão. Aquela foi enferrujada, custando R$339,50. Resumindo, é a faca hoje mais barata do CS. Skeleton Knife, não recomendo, tá? Enjoa pra caramba. É a Borel Forest, na condição Battle Scare, custando aí R$968,00. Mas, mano, também não recomendo, aí fora. Estileto é a Forage DD Pet Battle Scare, R$610,00. Survival Knife, Safari Mesh, Field Tested, R$283,58. Tá baratinha também. E a Talon, a Talon eu gosto. A mais barata é a Safari Mesh Battle Scare, custando R$1.022,00. E por fim, das facas que já estão no jogo, né? Que já possuem skins, porque eu ainda vou falar da Kukri e da Twin Blade. Cursos mais barata é a Scorchid Battle Scare, R$447,00. A que eu compraria, se eu tivesse um orçamento um pouco mais baixo, seria ou a Flip ou a Falcon. Principalmente porque a Falcon agora tá equilibrando muito na mão. No mercado brasileiro, o melhor lugar e o mais barato, o lugar que você encontraria esses preços mais aproximados, é a X15.com.br. Mas e a Kukri, mano? E a Twin Blade? Bem, obviamente que essas facas de início seriam mais caras que todas que eu listei aqui. Afinal, seriam novidades. Haveriam poucas no mundo, né? Por ser novidade, a demanda seria alta, quando a demanda é alta e existem poucas, o preço sobe. Contudo, depois de seis meses, depois de um ano, um ano e meio, dois, o preço desses itens iria estabilizar. E aí, vem aqui o meu palpite. Eu acho que a Kukri teria um preço ali entre a Classic Knife e a Bayonetta. Ou seja, esse que mais barata da Kukri ficaria em torneio de R$500. Já a Twin Blade, eu acho que ela tem um potencial um pouco melhor. Lembrando que tudo pode mudar de acordo com as animações que elas chegarão ao game. Até então, pelo que vazou, pelo que foi descoberto, elas terão animações semelhantes à da M9. Ou seja, nenhuma grande novidade. Agora, quando serem lançadas, se elas vierem com animações, pô, inovadoras, diferentes, esse cenário pode mudar um pouco. Pra quem assistiu o vídeo até aqui, a regra para concorrer a uma das cinco faquinhas que eu irei sortear caso o vídeo ultrapasse 10 mil likes é dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, tira uma print da tela nesse exato momento e manda pra mim no Instagram. Aí segue meu perfil no Insta e quando você mandar a print na Direct, logo abaixo, já manda o seu trade link. Até os 10 mil likes do prazo, eu irei escolher cinco de vocês e para cada um, uma faquinha. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o Rian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no Codá Pachão 1337. E aí Fá...lô...